Música Estou aqui com Gaita, nas comemorações de 80 anos do Cruzeiro, aniversário do Cruzeiro, não é isso Gaita? Exatamente, estamos comemorando 80 anos, com uma exposição alusiva aos seus 80 anos, tudo organizado por Aldo e Júlio. Organizado, rapaz, pela equipe fantástica que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro é história da nossa cidade, convida as pessoas para vir à exposição? A exposição vai estar presente, abertura hoje, até o final do mês vai estar aqui na Casa da Cultura de Macaíba, Palácio Naíba Esquita, na rua Doutor Francisco da Cruzeiro, número 39. Vocês podem ver que vai ver o passado e o presente do Cruzeiro. É vocês, professores, escolas, venham visitar, tragam os alunos para conhecer a grande história do futebol de Macaíba. Um minuto e meio com vocês. O Cruzeiro O Cruzeiro